Semana você tem que treinar pra caraca, pra você merecer estar no banco. Você brigava pra estar no banco. Depois você brigava pra ser titular. Olha a diferença. Caraca, que diferença, mano. Hoje não, hoje leva 10. Se um cara não tiver nos 10, já era. Se um jogador de futebol hoje não tiver nos 10 no banco, já era. Sim. Hoje leva 10 no banco, é muita gente. Antigamente não. Você acha que na sua época, quando você jogava, o pessoal era mais dedicado mesmo assim? Assim, tipo, que nem você falou, pô, treinava muito forte pra ir pelo menos pro banco, cara. Sim, treinava muito forte. Hoje em dia você vê que, tipo, tem uns que entram numa preguiça. Aí vai entrar faltando, tipo, às vezes 10 minutos já, tipo... Não, mas, por exemplo, aí vem a criação da própria pessoa, entendeu? O corpo mole, entendeu? Se você entrar num jogo que tá pegando fogo, que tá 30 por hora, você entrar a 5, o nego atropela. E a torcida percebe. Todo mundo percebe. Porque tem muitos jogos hoje, por exemplo, que time que faz a mudança consegue reverter. E tem time que faz a mudança e não consegue. Porque o jogador já entra no ritmo daquele. Porque aquece forte, entendeu? Mas, ó, a gente tá falando um pouco da sua história. Você tava lá no Florentino, você foi campeão. E aí, o que aconteceu pós isso? Então, depois de pós isso, a Florentina faliu. Como assim? A Florentina entrou em falência. Caralho. Essa Florentina que tá agora... Uma administração, pá. Ah, é? Entrou em falência. Começou a dever. Por exemplo, eu fiquei na Florentina. Eu... Fiquei 7 meses sem receber. Nossa! Nossa, cara! Perdi muito dinheiro. Não vou falar quantia, você vai te assustar. Mas eu perdi muito dinheiro na Florentina. Perdeu quanto de dinheiro? Ah, perdi uns 9, 10 milhões de reais. Entendeu? Só que eu não olho pra trás. Tem que olhar pra frente. O que perdeu, perdeu. O que não tem como. Mas, assim, curiosidade mesmo de ser humano. Nesses 7 meses, você tava ganhando dinheiro de outra forma? O que que você tá ganhando? Não, não. Se você tem um salário bom... Você tem uma reserva, né? Não, você tem tua reserva, mas você tem um salário bom. Você com um mês reconceber. Um jogador hoje que ganha 800 mil reais. Se você ficar o ano todo sem receber, não vai... Dá pra viver. Tá, tem dia que você quer dizer. Então, a gente tinha um salário que dava pra... Ficar um ano suado. Você aguentar. Entendeu? Só que, por exemplo, 7 meses era muito. Só que entrou em falência. Caraca. Entrou em falência. Aí faliu te devendo 10 milhas. É. E mais seguro do meu joelho. Que eram uns 50 mil reais. E eles não pagaram isso? Não, porque entrou em falência. É a mesma coisa, por exemplo, Deus queira que não aconteça, né? Porque tem certeza que tem muitos cruzeirenses que estão nos assistindo, né? Sim. Tem... O pessoal falou pra mim fazer até uma matéria sobre isso, entendeu? Por exemplo, se o cruzeiro não entrar em falência, ele vai descer lá embaixo. Entendeu? Aí começa do zero, sem dívida. Sim. E aquelas dívidas lá... É perdoada, né? É perdoada. Só se ele tiver uma propriedade, vai vender pra pagar os devedores, entendeu? Uhum. E foi o que aconteceu na Florentina. Recebeu uma mixaria, entendeu? E aí faliu. Declareu falência. Aí, por exemplo, essa aqui tá agora, é uma Florentina diferente. Tem muitos torcedores da minha época, da Florentina, que não gostam dessa Florentina. Uhum. É outro time, é outra coisa. Não, é a Florentina, porque é de Firenze, comprou o distintivo, mas ela começou do zero. Entendi. Caramba, não sabia, cara. É. Não sabia. E depois de lá, então, faliu, passou sete meses e você falou, mano, e agora? O que eu vou fazer? Não, é. Deus é tão bom que eu fui pra Turquia. E aí lá você fez uma moeda. Não, fiz, fiz.